Zacaria, depender de mim, eu não acredito no que tu fala. Você não diz coisa com coisa, você é um sujeito em lógicas. Que isso? Você é fora de lógicas, você está fora de um óbvio. Você está fora de um conceito do óbvio. Que isso? Você não viu ontem com seus olhos, não? Você não viu desde ontem que estão acontecendo essas coisas aqui nessa casa? Você não viu? Você tem problema de adrenurina, aquele negócio que dá nervoso. É adrenalina, adrenalina. Quando a gente está com medo, solta adrenalina. Mas eu não estava com medo, não. Eu não estava com medo, não. Agora eu vi com esse zóio que é a terra de comer. Eu fui olhar aquela barulha andando lá no corredor. Tinha dois sapatos andando sozinhos pela casa. Eu não quero acreditar. Vai dizer que era o espírito de algum sapateiro que estava aí em casa aqui? Ah, não era. Zacaria, se fosse fantasma, fantasma faz barulho de corrente, Zacaria. E não fez? E fez barulho de corrente. Olha, olha, olha aí, olha o que está acontecendo nessa casa. Olha aí, olha o barulhado que está aí, olha. Não, não, Zacaria. Eu não estou com medo, eu não estou sentindo medo nenhum. Eu não estou sentindo medo. Agora você falou que não estava com medo e estava morrendo de medo, de medo. Zac, 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 Zac. Eu não vi, eu não vi. Zacaria. Não existe isso, não existe, não existe. O negócio dessa casa é do lado direito isso aqui. O lado direito? Não é para ficar nervoso. Você, quando é do lado direito, é alguma coisa, é algum movimento. É algum movimento, é algum movimento, é, 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 é movimento. Pois é, meus olhos não estão vendo isso, não existe isso, não existe. Você fica falando que estava com medo, que não está, olha aí, ó. Ó, ó, ó. É você que está andando? Eu não, você vê que eu estou parado aqui? Então, então. Pois é. Então, então. Aí você falou que não tinha medo, olha os seus olhos. Olha aí, olha, parece que tem um cachorro doido que está aí dentro dessa casa, meu Deus do céu. Tem fábrica aqui meia-noite? Eu acho que tem. Um, meu Deus do céu. E você falou assim, eu não tenho medo. Aí você voou naquela caneca pelo ar, assim, ou você voou naquele canecão. Zacaria. Mas olha, eu tenho certeza que isso é coisa do Didi. Zacaria. Eu só não tenho medo, isso é coisa que está arranjando contra a gente aí. Zacaria, eu quero morrer preto se eu tiver com medo. Eu sei que você não está com medo, você está morrendo de medo. É, eu não sei. Você está morrendo de medo. Eu não tenho medo. Não existe isso que está acontecendo. Isso não existe, não existe. Não existe isso, não existe. Amigo, o que pode dizer? Eu tenho certeza, moço, que isso é coisa do mundo. Isso é coisa do Didi. É ele que faz essas confusões todas. Aí eu não vou ter medo para dar uma bobagem dessas. É ele que está fazendo essas coisas mesmo. É ele sim. E para de querer me alisar, viu? De dizer, não adianta querer fazer medo. Não, que eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Bobagem hora essa. Eu acho, Zacaria. Não fica nem me adular, não. Não adianta. Eu sei que você está fazendo essa porcaria, que eu nem dormi. Minha peruca, eu só que minha peruca. Eu não gosto dessas brincadeiras com a minha peruca. Ah, que coisa. A gente ficou falando com você que faz de brincar com a gente. Você ficou nesse negócio de brincar com... Eu acho que se você estiver com medo, não fica fazendo deboche. Que o negócio para mim é daquele lado, Zacaria. Agora, você tem que ter o controle. O controle da sua adrenurina. Quando a gente está com mente, a gente controla a adrenurina. Aí a adrenurina... O que é isso, Zacaria? O que é isso, Zacaria? O que é que há? Circulantes. Circulando, Zacar. Tu nunca foi atacado nesse lance. O que é que há, Zacar? 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 Ai, demons! Acorda, bicho. Parece que chupou rabo de calando. E aonde? Para ser, para ser. Ainda está aí. Está atrás? É. Está atrás de onde, Rabo? Atrás de... Atrás, zero. Escuta, estou a chupar o manga com o zinebra. Para que esse medo, Tô? Atrás de quem? Atrás! Atrás de quem, Antônio K.? Outro lado! Outro lado, Luiz Céu! Outro lado! Atrás! É, roda! Atrás! Olha, se vira, se vira! Eu já estou invocado contigo. Esse cara, desde ontem aqui, tem fantasma, tem não sei o quê. Tem a cabeça dele. Oh, rapaz! Tudo em cima! Você não é fantasma? Oh, rapaz! Gostei! Primeira vez que eu vejo um fantasma na minha vida, rapaz! Mão barato, né, rapaz? Escuta, se eu fosse repórter... Eu diria, rapaz, fantasma, hein? Semana que vem. Estão pagando, dependendo do cachê. Mas está aí, quem é a velha de dizer que eu estava falando com o fantasma? Bem que a turma falou. Cadê as correntes que tu arrastou nos pés, não tem não? Rapaz! Escuta, o fantasma é bom, né? Não paga aluguel, né? Não tem problema em chegar atrasado, né? Se não quiser, é. Escuta, tu come? Tu bebe? E como é que fica assim, vamos dizer assim? As preocupações, né, rapaz? A coisa melhor do mundo é ser fantasma. Escuta, fantasma, tu sabe do futuro das coisas, não sabe? O que vai se suceder depois, né? Me dê uma coisa, escute aí o meu futuro. O que é que tu acha? Meu futuro vai ser bom? Puma. Eu vou ter sucesso na vida? Escuta, mas nem com a graninha, só uma graninha aí. A tela em cima é assim, para vocês verem. Tem que moer a mão. É difícil, né? Eu sei de você, rapaz. Se tivesse... Tem máquina aí, para eu bater uma máquina? Eu e o fantasma, olha. Eu e o fantasma, beleza, rapaz. Eu posso bater uma fotografia com o senhor, para mostrar? Mas não sai nada, né? Se eu bater, só sai. Vou dizer, é cascata do Didi, que ele não ri o fantasma. Eu vou chegar. Eu vou sair, fantasma. Então, brevemente... E tu te levantou bem rapidamente, assim? E tu não tem responsabilidade de falar com as pessoas, não? O bicho! O bicho! O bicho! O bicho!